O braço armado do movimento islamista palestino Hamas reivindicou a responsabilidade pelo ataque cometido nesta quinta-feira por três comandos contra um posto de controle entre Jerusalém e a Cisjordânia ocupada. De acordo com o exército israelense, um soldado morreu baleado no episódio, por três palestinos que foram mortos posteriormente. Outros três membros das Forças de Segurança de Israel ficaram feridos. Há pouco tempo, ocorreu um ataque terrorista em que os agressores abriram fogo contra as Forças de Segurança enquanto tentavam entrar em Jerusalém. Agora, localmente, é por isso que essa travessia serve, a fim de impedir que o terrorismo chegue a Jerusalém em ataques civis. Os terroristas abriram fogo contra nossos oficiais e soldados. E nesse momento, posso afirmar que há seis pessoas que foram retiradas para o hospital. Dois deles estão sendo tratados por ansiedade e choque. O ramo da Cisjordânia das Brigadas, Hezidin al-Kassan, disse que o ataque pretendia vingar o sangue dos mártires de Gaza. A guerra entre Israel e o Hamas foi desencadeada pelo ataque do grupo ao território israelense em 7 de outubro, quando, segundo autoridades israelenses, cerca de 1.200 pessoas morreram, a maioria civis. Em resposta, Israel prometeu aniquilar o movimento islamista e, desde então, bombardeia diariamente a Faixa de Gaza, onde autoridades sanitárias relataram mais de 11.500 mortes, a maioria civis. De acordo com o Ministério da Saúde palestino, na Cisjordânia ocupada, mais de 190 palestinos foram mortos por colonos ou soldados israelenses desde 7 de outubro.